O ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém ordem de prisão temporária contra suspeito de participar do atentado à sede da produtora Porta dos Fundos. Eduardo Fauzi é investigado por tentativa de homicídio e crime de explosão, apontado pela polícia como membro do grupo que arremessou o coquetéis Molotov contra a sede da produtora Porta dos Fundos, em dezembro do ano passado. O empresário foi detido pela Interpol na Rússia e poderá ser extraditado para o Brasil. A defesa impetrou o pedido de habeas corpus no STJ, alegando que a ordem de prisão configura constrangimento ilegal, porque não havia nenhuma informação de que o investigado tenha prejudicado a produção de provas. Foi sustentado também que não haveria crime contra a vida e que Eduardo Fauzi não fugiu para a Rússia, mas estava em viagem de férias. O relator do pedido foi o ministro Rogério Schietti-Cruz e ele considerou os atos imputados a Fauzi como gravíssimos. O ministro salientou que, ao contrário do que alega a defesa, o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apontou que as provas indicavam que os autores do atentado sabiam da presença de um vigilante no local e assumiram, assim, o risco do resultado morte. O ministro destacou também que a alegação de viagem de férias é enfraquecida pelo fato de Fauzi ainda estar na Rússia, onde foi detido pela Interpol. Ao negar o pedido de eliminar, o ministro Rogério Schietti-Cruz determinou que o processo seja enviado ao Ministério Público Federal. O mérito do Avescorpus ainda vai ser analisado pela sexta turma.